Vamos ver como que está o monitoramento da leishmaniose aqui em Três Lagoas, da Oliveira. No último monitoramento para a leishmaniose em Três Lagoas, tanto visceral como tegumentar, não houve alterações. O município segue com 10 casos suspeitos, 7 positivos e 3 já negativados. Porém, no mês de março, Três Lagoas registrou um óbito em razão da doença. A leishmaniose é um protozoário e o mosquito tem hábito noturno, período de risco maior para contágio. Então, é necessário manter os diagnósticos atualizados. A leishmaniose hoje é o carro-chefe da cidade que acomete os animais, que são os reservatórios, vamos dizer. Então, não são os culpados. Então, o cão acaba sendo um reservatório. Se ele não estiver, com as medidas de prevenção, o mosquitinho vai até ele, é onde pica o animal e começa ali aquela situação da leishmaniose se propagar, sendo um reservatório, causando sintomas ou não, sendo assintomático também, e aí gerando risco também à saúde humana. Se o animal testar negativo com o exame para detectar a doença, é necessário atualizar os protocolos de vacinação, repelentes, e manter os quintais sem folhas secas e madeiras em decomposição, para prevenir o criadouro do mosquito e dos protozoários. Caso não faça nada dessas profilaxias, recomenda-se que, pelo menos semestralmente, diagnostique, faça o exame, usufrua do centro de controle de zoonoses, para que faça custo zero o exame de leishmaniose, para estar monitorando ele e tomando as precauções corretas, mais adequadas, conforme as situações. O coordenador do centro de controle de zoonoses do município fala que pode acontecer do animal ser assintomático. Pode acontecer de não ter sintoma, caso não tenha nenhum tipo de prevenção, vamos dizer, de armadura naquele animal, tem que fazer semestralmente, porque ele pode ser um animal com alta carga de protozoária, porém assintomático, um sistema imunológico muito bom, que não chegou a demonstrar sintomas. O gato também se diz por leishmaniose felina, mas não existe ainda um diagnóstico a nível de poder público para diagnosticar os felinos, porém só os caninos. Everton alerta para a escolha de um profissional de confiança para tratar o animal que foi diagnosticado com a doença, para evitar que as pessoas da casa também sejam contaminadas. Escolha bem um veterinário de confiança para levar o seu animal para fazer um tratamento e trazer tranquilidade na sua residência, na sua família, filhos, os idosos, que têm mais a probabilidade de não resistir. Então, são as crianças e os adultos, que a imunidade é um pouco mais debilitada. Então, se tiver outras comorbidades, pior ainda. O coordenador explica ainda que os repelentes, como coleiras, são totalmente seguros, desde que utilizado da forma correta. As coleiras são eficazes desde que estejam dentro da validade dela, algumas são de quatro meses, outras semestral, que troque elas durante a validade, que não tire para lavar, aquela que rola na terra, o animal que vai lá e suja de barro, não tem que limpar ela, não, vir passar a buchinha, passar uma oveja, não. Não mexa nela, deixa ela no animal, evite tirar para tomar banho. Se for tirar, coloque de volta depois, mas para não perder a eficácia do produto que está ali, a deutrametina a 4% para que faça essa repelência. Também pode usar spray no animal, anoitecer na casinha que ele dorme, passar nele.